Apesar do frio Vi-te partir uma vida agitada Dentro de ti, Maria Hoje tudo é amargo E nada nem o meu amor Sabem de ti e da tua dor Já não sei viver, passar sem ti Fiquei tão só Junto de ti Apesar do frio Vi-te chegar Procurei em vão para lá do mar Uma vida agitada Junto de ti, Maria Hoje tudo é amargo E nada nem o teu amor Sabem de mim e da minha dor Já não sei viver, passar sem ti Fiquei tão só Junto de ti Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau